Começa agora o programa do cara que tem as melhores propostas para São Luís depois da pandemia. São Luís sofreu muito com a pandemia do coronavírus. Perdemos amigos, familiares e muita gente sofreu com a doença. As crianças estão sem aulas, empresas fecharam, o desemprego cresceu e a crise ainda está longe de passar. O próximo prefeito vai ter que enfrentar o desafio de retomar a vida ao normal e pensar a cidade no pós-pandemia. O desafio é grande, mas São Luís vai ter um prefeito presente e que vai estar chegando junto. Eu peguei o Covid através do meu esposo. Os dois com Covid, os dois ruins. Nós tivemos comprometimento de pulmão. Hoje eu ainda tenho um pouco de cansaço. Eu fiquei com um pouco de síndrome de ansiedade, um pouco de síndrome de pânico, porque eu fiquei com medo depois de voltar a trabalhar. Eu perdi muitas pessoas, muitos conhecidos, pessoas que também ficaram hospitalizadas e que até hoje lutam com esses sintomas, com essas sequelas. Para tratar as pessoas que se curaram da Covid-19, mas ainda sofrem com sequelas da doença, vamos criar o Centro de Reabilitação Pós-Covid-19. E no mesmo lugar, oferecer tratamento para quem tem hipertensão, diabetes e asma, que são os pacientes com maior risco caso peguem a doença. Enquanto a vacina não vem, a gente tem que cuidar das pessoas. Outro problema criado pela pandemia foi a crise econômica. Muitas empresas fecharam, muita gente perdeu o emprego e a Prefeitura precisa fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Quando a chegada da pandemia eu fiquei desempregado, tinha minhas clientes e a dona do salão que eu trabalhava, ela teve que fechar as portas. Eu perdi o meu emprego por conta da pandemia. Então, as academias que eu trabalho até hoje ainda não voltaram. Eu trabalhava numa empresa há quatro anos como fotógrafo. Agora eu estou tentando me virar a cor que posso, fazendo um bico ali, fazendo uns trabalhos extra ali. Existem muitas histórias como essa por aí e a Prefeitura precisa ajudar a mudar esse quadro. Quando eu fui Secretário Estadual do Desenvolvimento Social, criei o Programa Mais Renda, que capacitou, deu equipamentos e ajudou milhares de pessoas a mudar de vida. Peguei ali essa chance do Programa Mais Vida, do carrinho, eu digo que é ali que a gente tem que tirar o nosso sustento e é dali que a gente se sustenta. O que eu quero é agradecer a ele por gerar um programa que beneficiou não só a mim, mas muitas pessoas que precisam trabalhar e não tinha como trabalhar. Vamos fazer o Mais Renda São Luís, totalmente voltado para a cidade, para quem precisa de ajuda para começar um negócio ou para recomeçar. Já fiz isso como secretário do governo Flávio Dini e vou fazer como prefeito. Pode ter certeza. Mais, 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 é o que São Luís espera. Mais, 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 vamos fazer acontecer. Vai, 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 é esse algo novo que eu sinto, bateu o coração no 25.